Opa, salve, salve pessoal! Papai Strike falando com vocês. Então pessoal, chegamos aí, aquela metinha, né? É, dois casão no canal aí, obrigada aí geral, tropia. Obrigado de... Nossa senhora, muito emocionante, tropa. É, obrigada aí geral aí, o que veio apoiar no canal, o que veio deixando o like e se inscrever no canal, beleza, tropa? Obrigada geral aí, ó, que venda naquele apoio, aquela moral, aquele apoio, aquela força. E só fé, tropa, só fé, Deus no coração e coloque Deus no primeiro lugar que tudo vai dar certo, tá pessoal? Então, é, estamos aqui com dois carros, né, no canal, tropa, especial aí. E é isso pessoal, é, só vou deixar aí com vocês aí, ó, como prometido aí. Especial de 2K aí, ó, eu ia estar trazendo o meu setup atualizado pra vocês, tá? O meu novo cenário também. E... Fiquem com o vídeo aí, ó, a... E não se esquece de seguir o Papai Strike lá no Instagram também, tá? Você vai ficar pondo em todas as novidades, todas as lives diárias aí, beleza? Então, me segue lá, ó, aqui ó, o Instagram, beleza, tropia? Então, bora pro vídeo que tá insano, hein? Fui! Como prometido aí, vim trazer pra vocês novamente o meu setup atualizado, beleza, tropia? Então, atualmente, o meu setup atualizado é esse, tá? O meu setup atualizado é esse novo local aqui, esse novo cenário. Onde eu tenho mais espaço, mais, é, eu tenho mais privacidade e mais comunicação com vocês. O meu dia a dia é dia de live, tá? Tá? Eu vou conversar melhor com vocês aí. Eita, então, esse aqui é o meu nou... Desenário aí, de novo. Desenário aqui, hoje eu trago as lives. E atualmente eu não jogo assim, só no monitor que fica com uma borda branca, faz o 7-1. Logo eu vou conseguir trocar a pistola que está com a borda branca em cima. E cada atrapalhada que eu já vi, eu imagino. Eu vou conseguir outra empresa própria. E ainda estou conseguindo um teclado. O teclado aqui está muito bem, não deu nenhum problema. E eu estou com ele desde o ano passado, que eu já viro, né? Que eu vi esse aniversário aí. Estou super bem aí. Esse fone aqui foi o que o meu irmão tinha ganhado, né? No aniversário passado também. O teclado, o meio do teclado, ele ganhou o fone, né? Só que aí quebrou aqui, ó. O micro aí ele me deu só o fone. Eu estou usando só o fone. E estou usando aqui um Kawaii Bicam com comunicação. Ela funciona como microfone também. Aí eu deixei esse negócio aqui, ó. O negócio aqui eu tive uma cadeira, ó. Tinha uma almofada. Aí, tipo, eu só isolei, né? Uma fita dentro do corpo. Por cima dela, né? Pra amassar o fone. E aí ficou muito bom. Não tá captando muito o fone, né? Durante a live. Antes ela captava até mais. Só que agora tem. Agora é captado em vídeos, né? E é isso. Aí eu tô jogando agora com esse mouse aqui, ó. O mouse que vocês podem ver, ó. Ele tá quebrado. Eu tenho que jogar com ele assim, ó. E é isso. É um mouse da rede. Não é aquele original, né, pessoal? Mas... É um quebregário, mano. É... Também pretendo trocar ele lá pela frente, tá, pessoal? Eu uso isso aqui, ó, pessoal. Como mouse pad, ó. Que é um... Que é um negócio de teatro. Que é de notebook, tá, pessoal? Que vem como carteira de notebook. Aí eu uso isso como mouse pad, ó. Ele tá um pouco... Tá um pouco velho, mano. Tá um pouco de buraco aqui, ó. Mas eu consigo dar umas puxadas legal, né? Ok, pessoal? Isso aqui é... Essa etapa de quê? Essa etapa de 13, tá? É isso. Falou. Diferent lot. First Blood. O que é isso?